A, B, C, D, F, G Jogando capoeira eu vou aprendendo a ler A, B, C, D, F, G Jogando capoeira eu vou aprendendo a ler A, B, C, D, F, G Jogando capoeira eu vou aprendendo a ler A, B, C, D, F, G Jogando capoeira eu vou aprendendo a ler Eu treino todo dia, cada vez quero aprender Jogando a capoeira, eu vou aprendendo a ler ABC, BFG, joguei a capoeira, eu vou aprendendo a ler Capoeira é minha vida, sem ela não sei viver Ainda sou criança, mas um dia eu vou crescer A, B, C, B, F, G, joguei a capoeira, eu vou aprendendo a ler A escola me ensina, eu também quero aprender Jórias da capoeira que me ensina a viver A, B, C, B, F, G, joguei a capoeira, eu vou aprendendo a ler Eu treino todo dia, cada vez quero aprender Jogando a capoeira, eu vou aprendendo a ler A, B, C, B, F, G, joguei a capoeira, eu vou aprendendo a ler Treino todo dia, cada vez quero aprender Jogando a capoeira, eu vou aprendendo a ler A, B, C, B, F, G, joguei a capoeira, eu vou aprendendo a ler Capoeira é minha vida, sem ela não sei viver Ainda sou criança, mas um dia eu vou crescer A, B, C, B, F, G, joguei a capoeira, eu vou aprendendo a ler A escola me ensina, eu também quero aprender Histórias da capoeira que me ensina a viver A, B, C, B, F, G, joguei a capoeira, eu vou aprendendo a ler Oh, sim, 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 oi, não, não, não Mas hoje tem amanhã, não Mas hoje tem amanhã, não Oh, sim, 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 oi, não, não, não Oi, nega que vende, aê, vende aí, que vende, aê Oi, nega que vende, aê, vende arroz em Maranhão Oi, nega que vende, aê, vende aí, que vende, aê Oi, nega que vende, aê, no mercado de Salomão, iaiá Oi, nega que vende, aê, vende arroz em Maranhão Mandou vender, oi, nega que vende, aê Pra mulher, como tá, como tá, como tá, como tá, mais mistério Olha, bem de saúde, pra mim é prazer Ei, como tá, como tá, como tá, como tá, mais mistério Olha, bem de saúde, pra mim é prazer Ei, como tá, como tá, como tá, mais mistério Olha, bem de saúde, pra mim é prazer Ei, como tá, como tá, como tá, mais mistério Olha, bem de saúde, pra mim é prazer Como tá, como tá, como tá, mais mistério A Benguela é um jogo, jogo manhoso Você tem que xingar Como a do jogo, balançar na cadeira É de corpo xingado O jogo da Benguela É jogo mandingado A Benguela é um jogo Um jogo Jogo manhoso Manhoso Você tem que xingar Conforme o jogo O jogo da Benguela Tem que saber variar Joga em cima, embaixo Tem que saber jogar A Benguela é um jogo A Benguela é um jogo Um jogo manhoso Você tem que xingar Conforme o jogo O meu mestre me disse Balançar na cadeira Marcar a cabeçada E puxar na rasteira A Benguela é um jogo Um jogo Um jogo manhoso Você tem que xingar Conforme o jogo Você entra na roda Joga com sentimento Varia no jogo A todo momento A Benguela é um jogo Um jogo manhoso Você tem que xingar Paraná, ê Paraná, ê Paraná Paraná, ê Paraná, ê Paraná Paraná, meu Paraná Paraná, Paraná Paraná, ê Paraná Paraná, ê Paraná, ê Paraná A poeira é a poeira Paraná Quero ver você jogar Paraná Terra boa de morar, Paraná, essa terra eu vim de lá, Paraná Capoeira é minha vida, Paraná dela nunca vou deixar, Paraná Paraná, é Paraná, é Paraná 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 Fungu é meu, Fungu é meu, é meu, é meu Fungu é meu, foi meu pai que me deu Fungu é meu, é meu, é meu Fungu é meu, foi do seu sabor Ei, tudo que é meu, eu não vendo, eu não dou Ei, tudo que é meu, é meu, é meu Ei, tudo que é meu, é meu, é meu Ei, tudo que é moleque Ei, tudo que é moleque Ele me chamou de moleque Ei, cuidado, moleque Ei, tudo que é moleque Ele me chamou de moleque Olha tu que é moleque, me chamou de moleque Olha tu que é moleque, me chamou de moleque